A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 2. Olha que advertência o apóstolo Paulo traz nessa carta cheia de alegria. Ele diz assim, guardaivos dos cães, guardaivos dos maus obreiros, guardaivos da circuncisão. Três advertências que Paulo traz aos crentes da sua época. Primeiro, guardaivos dos cães. Quem eram os cães? Os cães eram aqueles que tinham apostatado da fé. Pedro menciona eles em sua carta, dizendo que surge aquele velho ditado, né? Volta o cão ao seu vômito. Pedro menciona isso. 2.22 e Pedro, segundo a Pedro, desse modo sobreveio em um verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espoja duro, né? Então, os cães eram os apóstolos. Os maus obreiros, já naquela época já haviam maus obreiros. Ele também diz, guardaivos dele. E os da circuncisão eram aqueles que ensinavam que se o povo não guardasse a lei de Moisés e não se circuncidasse, não podia ser santo. Então, Paulo diz, guardaivos dos cães, guardaivos dos maus obreiros, dos da circuncisão. Mas não foi só Paulo que advertiu. Jesus também advertiu os seus discípulos. Em Lucas, capítulo 20, versículo de número 46, o Senhor Jesus adverte os discípulos que se guardem dos escribas. Olha Lucas 26, 46, guardaivos dos escribas que querem andar com festas cumpridas, amam a saudação nas praças e as principais cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes. Então, Jesus diz, guarda desses escribas que viviam de aparência, mas não tinham nada de Deus em seu coração. Outra coisa que o Senhor mandou guardar, Lucas 12, verso 15, disse-lhes, acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Tome cuidado com a avareza, o amor ao dinheiro. Essas coisas afastam o homem de Deus. Marcos, capítulo 8, versículo de número 15, a palavra de Deus também diz assim, Marcos 8, verso 15, olha o que diz, Fermento era a doutrina falsa dos fariseus e do fermento de Herodes, dos ensinos do próprio rei Herodes. Jesus chama de fermento, um pouco de fermento, levada toda a massa. Mateus 6, 1, o Senhor Jesus também manda tomar, guardar aqui, mas guardar de fazer uma coisa para ser visto pelos homens. Guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Aquele que faz coisas só para os homens verem e não para Deus, não tem galardão nenhum, não é? Já recebeu o seu galardão. Malaquias 2, 16, também diz assim, Malaquias 2, verso de número 16, manda nosso guardado a infidelidade, porque o Senhor Deus Israel diz, Eu aborreço o repúdio, aquele que encobre a violência. A sua veste diz, Senhor, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais e infiéis. Segundo a Pedro 3, 17, nós vamos encontrar outra também advertência, para nós tomarmos cuidado. Segundo a Pedro 3, 17, Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis e inconstante, que torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Homens abomináveis, que nós sejamos guardados do engano deles. E João, em sua carta, João termina a sua carta em 1 João 5, 21, ele termina com uma advertência, olha a advertência, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Dez coisas que devemos guardar. Guardar-vos dos cães, primeira. Guardar-vos dos maus obreiros, segunda. Guardar-vos da circunstição, terceira. Guardar-vos dos escribas, quarta. Guardar-vos dos da vareza, é a quinta. Guardar-vos do fermento, dos fariseus e dos de Herodes. Guardar-vos fazer as ossas e mola diante dos homens. Guardar-vos da infidelidade. Guardar-vos do engano dos homens. Guardar-vos dos ídolos. Que Deus te abençoe e que você guarde essas coisas e tome cuidado. Jesus disse, guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Se guarde. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique na foto e ali você acha as pastas. De comentário. Toda a Bíblia. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém e amém. Deus te abençoe.